Olá pessoal, aqui é o Kino Robert e eu vou fazer um vídeo um pouco diferente e esse vídeo será do jogo Minecraft como acho que todo gamer que se preza conhece esse jogo, sem querer ofender quem não conhece o jogo, só que é um jogo muito famoso e realmente muito bom e aqui a minha casa no modo survival e eu coloquei coisa para não usar manhas, ou seja, nada disso foi pego no criativo e esse vídeo vai ser diferente, porque eu queria fazer um vídeo chamado dia das crianças, que na verdade é o dia da nossa senhora aparecida, a nossa senhora do trabalho o que vai meio que contra o que o estado laico diz, mas tudo bem, quem sou eu para ir contra o governo né e tá, em seguida vou ensinar como pescar no Minecraft, é bem simples, primeiro tem que criar uma vara de pesca para criar ela, eu vou ir na minha crafting table rapidamente e mostrarei como criar ela e tal tá, incompleto, a vara de pesca funciona para pegar peixes e depois é só cozinhar eles e usar como alimento, simples para criar a vara de pesca precisa de três sticks e duas cordas e daí pronto, você tem uma eu simplesmente gastei meu material mas eu não vou usar muito isso, ok e obviamente tem que ir na água, de preferência a água do mar que é bem aberto mas e de preferência essa água mais funda, essa daqui, bom, você pode ver por pura lógica, como esse daqui é bem rasa a água vai ter menos peixes do que o mar aberto teria para usar a rede de pesca é só apertar o botão direito e ele troca essa coisinha mas não consegui ir a tempo mas tudo bem e fiquem prestando atenção aqui na ponta da corda até ele se mover isso as vezes demora um pouco mas as vezes nem muito quando der aquela puxada para baixo quer dizer que o peixe mordeu a isca dá para fazer em água as asas também mas normalmente vai demorar um pouco mais é mais rápido, é bem aleatório mas normalmente demora mais mas só um comentário rápido, não, eu não ganhei nada no dia das crianças acho que eu já estou um pouco velho para isso não sei mas sim, você só tem que ficar parado aqui, é meio tedioso mas pelo menos é uma fonte de comida infinita falando de fonte de comida infinita, essa minha organização é bem precário, eu comecei eu criei ela há pouco tempo mas é isso, criei há pouco tempo então não é grande coisa mas eu vou criar uma outra não sei se vocês notaram aquela plataforma que eu criei para ir na água mais aberta e tá, pescar também serve em piscinas artificiais como essa daqui que eu criei é bem simples essa piscina eu criei há pouco tempo atrás mas eu criei para demonstrar nesse vídeo como fazer é só tocar normalmente e esperar de preferencia quanto mais fundo e maior a piscina melhor isso é útil para quem que tem casas longe da praia e deu, viu? é bem simples agora eu vou fazer o resto do vídeo dentro da minha casa porque tem muitos bichos aqui já de noite eu tenho esses três baús um baú geral onde eu coloco tudo realmente tudo como vocês podem ver um baú de alimentos tenho sopas, potes carnes, pão, açúcar tem um pouco de tudo aqui eu vou até guardar meus peixes não, deixar tá, eu guardei meus peixes isso daqui é para minérios não sei porque essas coisas estão fazendo aqui e também essas coisas de enderman que talvez eu precise dela mais tempo e duas funalhas, bem simples até e é só colocar o peixe para cozinhar e você vai ter o peixe cozido que é claro, fornece mais alimento porque é só largar um aqui e pegar um desses eu coloco o balde aqui porque ele é muito usado em questão de alimentos e... então o peixe assim, normal, cru ele recupera um de comida e é útil as vezes mas esse peixe cozido ele recupera mais obviamente se nunca algo entre 2 e 3 então é é uma fonte de comida inesgotável então é bem útil recuvera menos do que carne de porco ou de vaca é muito menos do que um bolo ou uma sopa sopa é o melhor que tem mas é uma fonte de comida útil só cozinhar esse ultimo tá e foi isso pessoal um vídeo rápido para mostrar como pescar bom dia das crianças ou para os mais religiosos bom dia da nossa senhora nossa senhora sei lá o que se gostaram do vídeo ou do comentário por favor olhem outros e talvez até se inscrevam no canal foi o King Robert até a próxima tchau 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 tchau